Eu queria pedir uma outra coisa, que vocês não cantassem mais músicas minhas, nem em show e nem em lugar nenhum. Pô, ele não é o bacana? Então, fala na minha cara que eu não posso cantar a música dele, pô. Esqueçam de mim, não falem mais comigo. Pô, mentir assim é porque ele não me encontrou, senão ele vai tomar uns tapas. E, ah, e seja bem-vindo ao Canal do Coquinho. Galera, nesse vídeo a gente vai falar da treta envolvendo o compositor e produtor musical César Augusto e a dupla Christian Ralf. E tá dando o que falar essa treta, hein? Você que é novo por aqui, Tretas, Notícias e Curiosidades é aqui mesmo, hein? De segunda a sexta, aqui no canal, inscreva-se pra não perder nenhuma novidade, combinado? Então, galera, um tempinho atrás vazou um vídeo onde o César Augusto, o compositor, ele que é dono de grandes sucessos, pra você ter uma ideia, a música Sinônimos foi ele que fez. A música Desculpe, Mas Eu Vou Chorar foi ele que fez. Vazou um vídeo que ele fez exclusivamente pra dupla Christian Ralf, porque ele ficou bravo. Eu vou colocar o vídeo pra vocês verem aí. Oi, Christian. Oi, Ralf. Tudo bem com vocês? Recebi uma ligação do William, empresário de vocês, dizendo que vocês não sabiam que se tratava da gravação de um CD que a gente lançaria comercialmente. Vocês sabiam, sim. Mas tudo bem, eu respeito a vontade de vocês. Ele pediu que a gente excluísse a música do nosso CD e eu tô gravando esse vídeo justamente pra mostrar pra vocês que estou fazendo como vocês pediram. A voz de vocês é essa aqui, ó. Um grande amor a gente ganha no fim. E eu quero apagar com a filmagem, quero que vocês vejam que eu estou apagando a voz de vocês. Pode apagar, por favor. Tô deletrando a voz. Salvando. Salve. Já tá salvo. Já... Já apagou? Já apagou? Já apagou. Toca o canal aí pra ver que não tem nada. Pode tocar aí? Vou tirar os solos. É. Aí já tem o playback sem a voz de vocês, já foi apagado. Só queria mostrar que realmente eu estou cumprindo o pedido de vocês, o pedido do William, tá? Em contrapartida, eu queria pedir uma outra coisa. Que vocês não cantassem mais músicas minhas, nem em show e nem em lugar nenhum. Exatamente como é a vontade. Eu tô fazendo a vontade de vocês, quero que vocês façam a minha também. Inclusive a música de trabalho que vocês estão trabalhando aí, que é minha, tá ficando sério. Eu gostaria que vocês me honrassem como eu tô honrando vocês. Não cantem mais minha música também. Esqueçam de mim. Não falem mais comigo. É um favor. Obrigado. Como vocês viram aí, o César Augusto, ele gostaria de fazer uma coletânea com as músicas que ele escreveu, as suas composições. Mas houve um mal entendido que acabou virando em treta do César Augusto com a dupla Christian e Ralf. Vocês viram aí a versão do César Augusto. Agora eu vou colocar pra vocês verem a resposta de Christian e Ralf para o César Augusto. Mentira do César Augusto. Primeiro esse lance que aconteceu já faz uns três anos. Faz uns três anos e foi dito o seguinte, eu quero gravar com vocês, vai estar o Zezé, para o meu acervo. Para o meu acervo. Isso foi o que ele falou. Aí nós falamos, não, nós vamos lá, vamos gravar sim. Tanto que nós gravamos. Aí ele veio depois falar que a Som Livre ia lançar. Eu falei, eu não assino para que a Som Livre lance. Por quê? Porque nós não temos qualquer tipo de acerto com gravadora. Então nós não assinaremos a autorização para que saia o seu disco se você for colocar em gravadora. Não, porque veja bem, eu queria que vocês fizessem até a propaganda junto comigo. Eu falei, cara, não é esse o lance. A gente não tem acerto com a Som Livre. A Som Livre eu acho que ela é uma anticultura. Entendeu? Eu acho ela anticultural. A Som Livre cai entre nós. Vocês sabem disso. A Som Livre destruiu a verdadeira música sertaneja. Ela acabou com a verdadeira música sertaneja. Porque o que rola aí de música sertaneja da Som Livre, meu, é axé com sanfona. Entendeu? Então não dá para fazer negócio. E aí esse lance aí, ah, você não pode cantar minha música. A editora já pagou ele. Ele é um cara de pau. Ele é um cara de pau. O César é um cara de pau, cara. Porque, pô, mentir assim é porque ele não me encontrou. Senão ele vai tomar uns tapas. Entendeu? Ele é folgado. Ele é folgado. Vocês não conhecem ele. Entendeu? E esse lance aí nunca existiu. Era para o acervo dele. Só para o acervo dele. Eu e o Christian, nós não negociamos com gravadora. Mas esse lance do César nunca existiu, cara. Era para o acervo dele e que ele negociou depois com a Som Livre. O César é esperto. Entendeu? E aí ele negociou com a Som Livre. E aí ele pediu autorização. O empresário dele, inclusive, que foi conversar comigo e pediu autorização. E aí eu falei que não autorizava. Porque eu não saio pela Som Livre, muito menos qualquer gravadora, né? E foi esse o assunto. E eu fiquei chateado. É, vocês não cantem a música. Ele recebeu para que eu cantasse, cara, a música dele. Então ele não pode abrir a boca. Agora, pô, ele não é o bacana? Então, fala na minha cara que eu não posso cantar a música dele, pô. E aí, galera, quem será que está certo nessa história, né, gente? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Combinado, então? Aquele abraço para você e para a sua família. E vou deixar esse vídeo para você ficar vendo aí que está da hora também. Combinado? Até o próximo vídeo, então, hein?